Olá amigos, tudo bem com vocês? Mano, The Last of Us, episódio 2, tá? Da nossa série, The Last of Us, e já é episódio 2, já percorreu um percurso bem, bem grande por aqui, mas ainda é o começo. Então, vamos nessa, com a Estrela e com a Dina, continuar a nossa jornada, mano. Vamos nessa, mano. Essa história. Você conversou sobre essas coisas? Sei lá, não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque não tem muito do que falar. Uau! Eu só, eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não vou botar bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Essa é a história de mim, mano. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Olha, olha o rastro do cavalo. Olha, olha a sombra. Olha a sombra. Olha a sombra do jogo. Olha isso. Beleza. Olha, você encosta na árvore, a neve cai. Pode chamar aqui, mano. Olha o efeito quando pula. Olha aqui, olha isso. Um tom de cor mais escuro. Nossa senhora, mano. Olha. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala assim. Anda, essa trouxa. O que que tem aqui, mano? Nossa, tem uma bala logo de 12 aqui, ó. O que que tá acontecendo, ele? É por aqui. Sim, sim. Olha eu como é que tô. Linda. Nossa, que vis... não. Não. Tá até com frio aqui, mano. Que tal essa vista, hein? Tá até com frio. Tá bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro, a patrulha? Vamos lá. Vamos curtir um pouco mais esse momento. Olha isso, mano. Essa visão aqui não é pra poucos não, mano. Olha. A cor do jogo, olha. Que mais linda, meu querido. Não vou falar nada não. Tá bom. Depois a gente pegar tudo. Vamos embora. Como é que você pegava esse caminho? O Jesse? O Eldin. Isso aqui. Ah, o Eldin. Cara, ele era hilário. Pode crer. Tá forte, hein? Ih, ele também me ensinou a consertar eletrônicos. Tô tentando abaixar, mas ela que tinha que ir primeiro, mano. Sai, Ellen. Fiquei agachada. Ah, eu quero é estar viva com 70 anos. Você vai estar morta. Vamos ver. Gente, se ela tiver... Se ela... Sei lá, mano. A gente puxa... Não, 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 não. Sobe, sobe de novo, sobe. Sobe de novo. Pronto. A nota patrulhando. Isso aqui é o quê? É... Uma torre de rádio. Tem algumas coisinhas? Até agora só teve porrada contra o zumbi. Não teve... Tiro bomba, não. Pegar uns negocinho aqui. De boa. Tranquilidade. Que que é esse aqui, mano? Sem sinal de infectados. Uhum, uhum. Ou de não infectados, aliás. Com certeza. Com certeza. Tem uma tempestade a uns quilômetros. Como tu sabe disso? Que isso, mano? E... E... Pronto. Ah, tá. É o carderninho de registro que eles usam, mano. Olha lá. O Tommy Joe ainda tá em trabalho, mano. A Yeld, né? Elas marcaram. Falaram que ia ter zumbi por aqui. Um... 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 Peraí, né? Um... Um... Aliás. Nhammas. Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. E heleina... Tudo certo. E... Vem cá. Com certeza. A gente para na próxima cidade. Saca só. Deixa eu dar uma zoiada. Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joel. Ela mesmo. E ela vai pra onde? Ela vai pra cidade. Ali é a cidade. É a da Torre Zona e tal? Isso, o próximo posto de vigia fica lá. Ah. É um supermercado? É? Vamos passar por ele no caminho pra cidade. Sim. Tá, beleza. Vamos voltar pros cavalos. Bora. Fala aí. Você tá com a mesma roupa que ontem? Mas tá limpa. Não vou jogar. E grilo fedilha, viu? Fala verdade, irmã. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. Obrigada. O jato é o jato de novo. Mas agora não tem um jato. Ei, jato. Deveria ter um aí. Vamos embora daqui, não aguento mais esse lugar. Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar. Você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Olha isso. Olha isso. Não. Olha o gelo quebrando. Olha o gelo. Amigo, isso não é normal. No jogo. Isso não é um jogo não. Mas isso daqui é vida real. Na moral, eu vou ficar... Meu Deus. Vambora, vambora. Vamos vazar daqui, caralho. Caiu, cabelo. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os detectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no ferido. Esses trailers são legais. Uma casinha portátil. Você acha que viajavam muito nisso? Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto, claro, eu ia passear pelo país todo. Ou pra outro país. Quem sabe um dia a gente vá. Ah, vai sonhando. Eu podia querer. Eu via falando de ir pro Canadá. Ele dizia que queria ver, tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá. Jura? Ele é tão a cara de Jackson. Todo mundo sonha. Posso sair agora, jogo? Eu tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah? Vocês são de boa? Aham. Que filme vocês vão ver? O que que o Joel gosta? Ah, aham. Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse filme. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra nele. Ah, não. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Não quero atrapalhar a conversa dela. De repente... Fica a minha voz. Filha. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem para o outro. Cadê uma casada nisso? Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah, dez. Peraí. Quantos filmes eles fizeram? Ah, acho que foram quatro. Nossa. O Joel chegou a ver o último do cinema. Não é doido? Aham. Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... É, vai lá, mano. Eu posto na internet, mano. Posso estar lá na internet. Ai, caraca. Porra. Acho que esfriou. Verdade. Claro que não, mano. Mostra o zão bonito, o calor. Dá pra até nadar na piscina aí, mano. Tem uns... Uns indianos aqui em casa, aqui, ó. Faz qualquer coisa. Ih, caralho. Tem sangue, hein? Ih, caralho. Ai, coitado do Alce, mano. Nossa, o YouTube vai ficar puto. Nossa, o YouTube vai ficar puto. Vamos vazar aqui, mano. Que esse cavalo... Dá uma forrada, mano. Ixi. Tive uma ideia. Vamos sair arrombando tudo. O que você acha? O que foi? Dividir e conquistar? Um de cada vez. Um bom plano. É, um de cada vez. Eu saí na porrada, me tô brincando. Mais sangue. É ali. Tá de boa, tá de boa. Fica suavinho, mano. O que você acha? Olha aí, sacado do boneco fazendo força, mano. Foi. Já é. Dividir e conquistar, né? Com certeza. Se pá, a gente consegue dar volta de algum lugar. Se pá, algum zumbi... Cair em cima de mim aqui agora, hein. Mano, eu tenho a formação de games já, mano. Eu tenho já... Tá ligado? Tenho já o diploma de... De durar o que vai acontecer. É, não caiu em cima de mim. Como eu esperava, mas... Tinha um zumbi. Mandou bem na mira. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Nossa, pega esse PC aqui e vou começar a editar meus vídeos. É, boa pergunta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrônia? Acho que foi numa casulha com o de olho. Tipo um ano atrás. Acho que foi uns 12. Sei lá. Você? Uma vez batei uns 20. É que tinha um grupo de passagem. Cacete. Se pá, você quebra esse recorde hoje, hein. É, mano. Com o de olho eu já matei mais de 192 mil. Sabia? Então. Ai, eu fiz muito barulho, eu acho. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Ah, me vir. Nossa, que sorte, mano. Minha vida. Tem mais um aqui. Hein! Aham, eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Dá um bicudão nessa porta, velho. Vamos ver, vamos ver. Ah... Aqui tem um PC Gamer de novo. Onde a gente vai agora, hein? Lá, vai lá. Aqui também, não tem não. Não tem como a gente ir quebrando aquilo ali não? Ah é, entendi. Já recado o joguinho. Tem um buraco ali no telhado. Aqui. Aqui. Um buraco não, você tá vendo. Ah, isso nem segue não, né? Aqui. 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 Como eu morri infectado. Eu sou imune, neném. É, sempre tem... Eu sei que sempre tem uns... Os momentos, tá ligado? Assim. Então eu já tô até acostumado, já. Vamos ver o que que vem pra cá. Amigo, deve ter o... Nossa. Ah não, o jogo só me deu umas coisinhas aqui, mano. Senhora, que Deus me perdoe pelo que eu fiz. É, eu não queria machucar ninguém. Eu não queria levar nada da sua loja. Não, não só remédio, seu marido me atacou. O que é que eu ia fazer? Amigo maior, menor, não tá mais sentindo os pés. Eu precisava dar insulina. Tá todo mundo fazendo estoque. Ninguém quer guardeia. O que é que eu ia fazer? Espero que ele sobreviva. Me desculpa. Ah, corta da menininha, né, mano? A menina tem uma vida pela frente ainda. Uma vida horrível? Uma vida horrível, mas... Tem que continuar a humanidade. Um ambiente pós-apocalíptico. Apocalíptico. Tem como chegar no telhado? Tem. Olha ali. Sei não. Claro que tem, mano. Vamos ter que fazer um parkour. Bonito. Não sei se será pra mim subir direto. Não. Acho que não tem como subir direto ali, né? Por aqui. Vamos ver ela fazendo parkour. Olha lá. Subiu. Uhum, 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 uhum. Uhum. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Fácil. Olha isso. A marca fica em todo lugar, mano. Da neve. Fazer um desenho. Ó. Ó, 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 ó. Ó. Ó, vou desviar pra cá pra ver. Olha. Ah, não, velho. E essa TV aí, mano? Pega essa TV aqui, mano. Tem que me hidratar, né? Ah, não. É álcool, mano. Aqui. Faz um curativo. Aqui, ó, álcool e papel. Vou usar já? Ah, é? Minha vida tá... Tá um curto. Espera que eu coloquei no modo difícil, né? Entendi. Porque eu sou foda, né? Que isso aqui, mano? Difícil mundo. Mundo difícil. Difícil biribiri. Pratique. Biribinha. É? Ué? É por que que ela tá colocando se ela não precisa? Ou não? Ou eles tiraram de dentro dela já? Naquela hora que ela foi... Eu não quero ter que te dar uns tiros na função. Oh. Que fofo. Eu acho que os médicos tiraram aí o Joy e o... Ah, eu não sei o que aconteceu. Olha esse negócio nojento. Que isso? Que isso? Isso faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estão em cima. Vamos ver. Aham, ouvi tudo que você falou, viu? Vamos. Vamos pegar um álcool. Vamos pegar um negocinho. Tem que ver os minutos do vídeo pra ver se não tá muito grande já. Empregado do mês do mercado verdinho. Tem umas pessoas aqui. Eu acredito que seja... Da produção... Alguém importante lá. Sei lá do jogo. Dois... Dois... Seis... Seis... Acho que não. Mas que não acerto, mano. Que loucura. Tem que acessar essa senha aí. Essa senha aí, hein? Deixa eu ver. Vamos ler a cartinha, mano. Fala, Kristen. Deixei no cofre uma parada da boa pra você. A combinação é o dia que meu bebezão foi empregado. Do mês. Vê se não vende essa merda. Nem dá pra ninguém. Pra suas costas. Galera, sai. Mina. Uma parada boa do que eu sei. É o Nescau. Uma bolacha. Um todinho. Tá ligado? Um biscoito. Tá, eu já vi isso. Tá vendo de novo as coisas, mano. O que você tá me olhando? Tem um papel, né? Pra limpar a bunda depois. O que é isso aqui? Vou pegar um remédio antidepressivo. Que aí ele não tá dentro. Uxi, deu merda. Que bicho feio, mano. Vem. Eles não ligam muito pra vez, né? Conforme eu vou mexer ela, lógico, mais. Fica parado. Primeiro, já fui. Gente, o erro na produção, tá? Esquece isso, que eu morri. Gente, vamos começar de novo. Porque eu falhei. Eu falhei. Eu falhei. Eu falhei. E eu falhei. E aí 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 E esses segredos desgraçados me dão calafrio E aí Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo Pronto, sem... E depois a gente vaza daqui Tá falando a minha língua Pelo amor de Deus, velho Eu vi umas dicas aqui Depois de eu der o corte no vídeo E eu fiz barulho Eu não posso ficar na frente dele Não posso ficar agachada Se não ele percebe que eu tô aqui E vem atrás de mim, eu sempre tenho que Me Me locomover Me locomover Eu queria saber como que eles foram parar aqui Vamo, amiga Vou te fazer um presente Beleza, eu quero Vou pegar um curativo Vou pegar um curativo, né Ela tá fazendo um presente pra mim Que é o Molotov Aqui Valeu O Molotov O Molotov Talvez sem ser de uma área Impacto Mantém pressionado Em dois para virar E pressione em dois Para arremessar em arco Cuidado com isso aí Eu sou fero Já sei como funciona, tá? Não tem como fazer mais Vou pegar mais um remedinho Vou pegar mais um remedinho Vou pegar um negócio aqui Vou pegar um negócio aqui Tem nada aqui Tá certo Tá certo Vamo vazar aqui, né Tem umas coisas aqui O que que é melhor? Os corredores primeiro Matei esse aqui Mano, tá difícil, velho Que eu queimando Coloquei no modo difícil Tá difícil, né Tô querendo matar o... Quietinho, 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 quietinho A Dina podia ajudar, né? Quietinho, 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 quietinho O que é isso? 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 Ah... não acredito, velho... Que saco, mano. Eu devia ter desviado. Porra, me fodi, mano. Mano, você esquece de saber de alguma coisa? Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Caralho, cuidado! Porra, pronto, cara, fácil No modo stealth, mano O bagulho realmente fica muito difícil A gente é foda Então a gente vai pro próximo posto E descansa A gente é foda, cara Mano, tô mal na adrenalina do nada Manda dessa, tá ligado? Tem uma saída? É, gente, realmente Sejam fora da caixinha, mano O jogo sempre indica o mais difícil Como eu sou um cuzão Eu vou na porrada mesmo Como é que a gente vai subir lá, querida? Fala pro pai, mano Ah, tem tudo no lugar aqui ainda Queria alguns materiais aí, né? Vou precisar de um De um bug de vida Pra caso eu fique muito machucado Nem se mexe Tá, olha só Você me arremessa pra aquele buraco no telhado Como? Como é que eu vou te arremessar? Isso daqui não... Isso não vai se mexer Peguei Ah, entendi Nossa, que ideia Boa Nossa, eu tacava, maluco Ganhou Olimpíadas, maluco De tacar cordas Pra ajudar Amigos Será que tá certo isso, velho? Primeiro, se eu errar, foda-se Tá ligado Não, se eu errar, comece de novo Aí, mano Falei que era bom Tá duvidando de mim Porra Eu vou ficar aqui em cima ainda Ah, não, não dá Essa merda Essa merda não vai cair Ó Ela escala bem Cuidado quando subir Tá ventando muito Uhum, uhum Eu nasci no vento, mano Essa porra vai cair Na minha vez Sai daí, L Por aqui Ó o joinha dela Fechado, vocês viram? Ai, ai, ai Meu joelhinho Vai flutar forte mesmo Oi, coitado dos cavalinhos, mano Vamos, Stella Vamos embora Mano, eu virei cebolinha, mano Duas vezes eu tentando falar certo Eu falo Vamos embora Por onde? Menina Espera Ela sumiu Mano, pelo amor de Deus Vai dar merda Tá piorando Acho melhor voltar Não vai dar Estamos quase chegando Pelo amor de Deus Eu não quero perder você, mano Nossa, meu cavalo Vai morrer, moleque Dina, falta quantos? Dina Dina Caralho, menina Sumiu, moleque Eu sou foda, mano Eu sou foda Mas essa primeira vez Que ir pra esquerda é bom Meu cavalo Meu cavalo quase morreu, moleque Meu cavalo quase morreu Deixa a porta comigo Vou fazer um carinho de você, mano Você já veio aqui? Passei perto Nunca entrei Tá, beleza Melhor ver se a barra tá limpa Então, gente Episódio 2 Da Rocha Fills 2, tá? Isso foi o episódio Espero que vocês gostaram Mano, tá muito foda essa jornada Tá acontecendo um monte de coisa Eu e a Dina aqui Tomando Uma jornada foda E a mulher lá do mal Também Tá atrás de nós, mano Ainda Ainda vai aparecer ela E eu acho que vai dar Muita merda Então, o episódio 3 Eu e a Dina aqui No extensão